TV Calmon apresenta Programa Esporte na Veia, a casa do esporte regional. Apresentação Oliveira Jacobina e Paulo Roberto. Todas as segundas e quintas-feiras a partir das oito horas da noite. Acesse youtube.com.br TV Calmon e fique por dentro de tudo que acontece no esporte em Miguel Calmon, Jacobina e região. TV Calmon, conectando você com o mundo.